Gente que assiste o nosso canal, tudo bem com vocês? Aqui tudo lindo e maravilhoso. Estamos na terra do sol, Fortaleza. Exatamente na BR-116, entrando na cidade. Aqui nós estamos no quilômetro 3, o bairro Aerolândia aqui, a passarela aí na frente. E nós vamos entrar em Fortaleza, já entramos, mas vamos acessar a avenida Aguanhabi. Quem conhece a cidade, que mora fora, vai matar um pouquinho a saudade aí. Vamos comigo? Vamos lá. Essa BR, gente, ela se inicia aqui em Fortaleza, exatamente nesse ponto que nós vamos passar. E ela cruza o país. Ela vai para o sul do país. Ela vai para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aquela região. Acho que é uma das maiores rodovias, é uma das maiores do país, é a BR-116. Ali na direita nós temos o São João do Tauape. Lugar do meu amigo Joseni, lá do Rio de Janeiro. Olha. Na direita aqui a gente acessa a 13 de maio, Juvita Feitosa. E aqui a gente acessa a avenida Aguanhabi. Na esquerda faz o retorno aí, no início da BR-116, que é exatamente nesse ponto aqui. É o marco zero da BR-116, é onde nós estamos. Tem um girador muito grande aqui, que é onde se inicia ela. E seguimos aqui na avenida Aguanhabi. Esse viaduto aqui, para quem não sabe, ele cruza a avenida 13 de maio aqui. Temos aqui uma estação do veículo leve, né? Que chamam aqui, é um trem, quase metrô. Aquele veículo leve, sobre trilhos. Essa avenida, ela tem um canal aqui no meio. E foi reestruturada há uns dois anos, dois, três anos. E ela ficou bem bacana. Mais uma estação. Esse veículo, gente, é leve sobre os trilhos aí. Ele cruza aqui, ele sai do Papicu, cruza a cidade toda. E vai até outros municípios, como Maracanãú e Pacatuba. Mais uma estação. E aqui, o final dela, logo aí na frente, já começa a Dom Manuel. E a Dom Manuel chega na praia de Irassema. Praia de Irassema, tem alguns vídeos aí, abaixo no canal. Vídeos recentes. Que foi feito na praia de Irassema. Você pode acessar aí, mais um pouquinho abaixo. No canal, que você vai ver alguns vídeos ali na praia de Irassema. Mais uma estação. Que é a estação do Jornal Povo. Nós estamos em frente. Pra quem conhece, estamos em frente ao Jornal Povo. E aqui, acaba a Goiabia e se inicia a Avenida Dom Manuel. Na direita, é Antônio Sales. E na esquerda, Domingos Olímpio, que vai para o centro da cidade. Aqui onde nós estamos, é quase centro. Aqui a gente tem que andar com um pouquinho de cuidado. Existem alguns condutores que saem da faixa e não olham no retrovisor. Então, é bom a gente estar atento. Quem for de fora que vinha para a Fortaleza, fica ligado nesse detalhe. E vamos lá. Sinal abriu. Fiz uma pausazinha ali, que sinal demora. Já fechou aqui. O sinal lá está aberto, mas... O pessoal não saiu ainda. E aí, fica engarrafado. Gente, quem não lembra do Banco Central? Aquele caso que houve em 2011, né? Está aqui esse prédio da direita, na esquina aqui. Um túnel que passou por baixo dessa avenida que nós estamos passando. É, o Banco Central de Fortaleza. Quem não lembra, né? Deu até filme. E é isto. Mais um pouquinho da nossa cidade. Mostrando para vocês. E vamos ter vídeo quase que diário. Fica ligado no canal. Se inscreve no canal. Que nós vamos ter muito conteúdo bom. Grande abraço. Fique com Deus. Valeu!